Salve a todos com a paz do Senhor Não importa onde nós estamos ou ainda vamos chegar Tudo é pra Deus, tudo é dele O seu dom é dele, o seu carro é dele, tua casa é dele, tudo é dele E foi ele assim que lhe deu Aleluia 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 Um homem Um tanque E uma cama Esta era a cena que acontecia exatamente todo dia, muito longe Lá em Bethesda Um dia Muda A cena Pois um personagem Nazareno Apareceu Agora é um homem Um tanque Uma cama E o mais importante que já está aqui O filho de Deus Que ele pergunta Quero explicação Então o homem falou O meu problema é esse tanque A minha vez passou Era um homem numa cama culpando o tanque Mas assim disse o Senhor Mas assim disse o Senhor Levanta-te Esquece o tanque nunca mais Você volta pra cá Mas a cama Tu terás que carregar Que é pra não esquecer teu passado E nem também quem segurou E nem também quem segurou Mas a ordem foi levar Mas a ordem foi levar a cama Então Ele levou Ouça a voz de Deus Que hoje lhe diz Jamais esqueça a tua raiz Através dela será glorificado o nome do Senhor E se acontecer De Deus te usar Para ganhar vidas Por onde passar E ao estender A sua mão Dessa curas Milagres E uma chuva De um som Não vai esquecer De onde você surgiu Era de um homem no tanque Mas ele lhe viu Ele curou você Mandou caminhar Deixa-se o tanque Mas a cama é pra carregar Pra não esquecer Quem lhe curou Pra não esquecer Quem a mão lhe estendeu Dê glória a ele irmão Exalte a ele Pois através da cama Verás a glória De Deus Você pode cantar Mas a glória é de Deus Você pode pregar Mas a glória é de Deus Você pode crescer Mas a glória é de Deus Você pode ficar rico Mas a glória é de Deus Você pode cantar Mas a glória é de Deus Você pode pregar Muito bem Mas a glória é pra Deus Dê glória a ele Exalte a ele Pois através da sua cama Verás a glória 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 Oh aleluia Oh aleluia Ele é dono de tudo Oh glória Eita Abençoa a obra Deus não deve nada a ninguém Eita Ele é dono do ouro e da prata Eita Eita Deus E se acontecer De Deus lhe usar Para ganhar vidas Por onde você passar E ao estender A sua mão Dessa curas Milagres E uma chuva de unção Não vai esquecer De onde você surgiu Era só um homem no tanque Mas ele lhe viu Ele curou você Mandou caminhar Você está todo bonitinho Mas a cama é para carregar Para não esquecer Quem lhe curou Para não esquecer Quem amou O Deus tem um Deus Dê glória a ele Exalte a ele Pois através da sua cama Você verá a glória na sua casa Você pode cantar Mas a glória é de Deus Você pode prender Mas a glória é de Deus Você pode crescer Mas a glória é de Deus Você pode ficar rico Mas a glória é de Deus Você pode prender Eita Deus Você pode até louvar Mas a glória é para ele Dê glória a ele Exalte a ele Pois através da sua cama Tu vai ver a glória Mas vai ser tanta glória É de Deus Aleluia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Amor